Então vamos abrir a edição com notícias de Sete Lagoas. A polícia está à procura de, na verdade não se sabe se um ou mais, dos executores de um rapaz. Ele foi morto a tiros ontem à tarde lá em Sete Lagoas. Confirei. O Washington Tadeu Maciel Rezende, de 23 anos, foi atingido por pelo menos 10 disparos. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas morreu a dar entrada na unidade. Testemunhas contaram à polícia que o rapaz estava em um carro no bairro Vale das Palmeiras, quando dois homens se aproximaram em uma moto e atiraram várias vezes. Até o momento, ninguém foi preso. Isso foi ontem, infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. E hoje pela manhã, no bairro Boa Vista, a polícia encontrou uma outra pessoa morta. Um homem, o corpo de um homem foi encontrado. Na verdade, ele ainda estava com vida também. Ele foi resgatado pelo Sabu, mas não resistiu. A suspeita, inclusive, que ele tenha sido espancado. Até o momento, ele não foi identificado. O corpo foi encaminhado para o IML e até o momento também ninguém foi preso. Lamentável, em Sete Lagoas, é uma cidade violenta, é uma cidade onde as pessoas, infelizmente, têm perdido a vida. Alguns foi envolvimento em crimes, outros a gente não tem ainda, como é o caso desse rapaz, não se sabe o que aconteceu. Caso você tenha alguma informação, o identifique, já que o pessoal aí do bairro Boa Vista possivelmente pode conhecê-lo. É bom informar a polícia para que a investigação comece a ser feita. Quanto mais rápido começar por ação, mais possibilidade de chegar até quem cometeu os crimes. Tem que ser desta forma. Tchau.